Toda vida tive sorte Pássaro fechado dentro de uma gaiolinha Mas ele estapou e entrou na gaiola da vizinha Vem, 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 vem só enfermina Deu um passarinho estapou e entrou na gaiola da vizinha Meu amigo perguntou que passarinho que eu tinha Eu a respondi pra ele que nem raça ele não tinha Mas era destinação e era da mulher minha Mas ele estapou e entrou na gaiola da vizinha Vem, 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 vem Deu um passarinho estapou e entrou na gaiola da vizinha E bichinho de lixende só cantava na cozinha Eu não sei como é que foi, ele abriu a cordeirinha A mulher saiu de casa, sua voz toda está vizinha Mas ele escapou e entrou na caniola da vizinha Veja, veja, que sorte é minha Meu passarinho escapou e entrou na caniola da vizinha Eu não sei como é que foi, ele abriu a cordeirinha Eu não sei como é que foi, ele abriu a cordeirinha